Oi gente, tudo bem? Hoje eu estou aqui para mostrar a vocês como eu fiz o meu jogo americano e o meu guardanapo que eu mostrei para vocês no vídeo de comprinhas. Agora eu estou querendo fazer umas coisas mais legais lá na cobertura como vai ter mais espaço, é mais claro. Então eu estou pensando em gravar vários vídeos quando eu estiver morando lá, de ir arrumando a mesa, do dia a dia. Então eu quero ter bastante coisa legal para poder compor a mesa, mostrar decorações para vocês. Então eu entrei na internet para ver como que fazia esse jogo americano e é muito fácil. E como vocês pediram, eu vim aqui compartilhar essa dica com vocês. O jogo americano que eu fiz foi esse aqui, eu escolhi essa estampa florida e do outro lado eu escolhi esse xadrez. Ficou bem bonito e é bem fácil de fazer. E o guardanapo é este aqui, que eu escolhi uma das estampas do jogo americano e fiz o guardanapo. Você pode fazer todo vermelho também ou todo verde. Sempre busque cores que combinem, né? Não nas mesmas cores, mas que casem bem com a cor que você escolheu, com o tecido que você escolheu. Então ficou bem legal, o acabamento ficou bonitinho, olha. Apesar de eu não ser costureira, até que eu fiz direitinho. Então se você já está gostando dessa ideia de vídeo, já deixa um like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito, compartilha esse vídeo para ajudar na divulgação e me acompanhe lá no Instagram que eu estou sempre postando tudo em tempo real. Então quer aprender a fazer? Quer ver como que eu fiz, né? Não digo nem aprender, porque quem sou eu para ensinar? Mas eu vou mostrar para vocês como foi que eu fiz. Então bora lá! Vamos lá! Para começar a fazer o meu jogo americano, eu recortei um retângulo de tecido de 48 por 34. Eu escolhi essa estampa e para fazer a outra face, eu escolhi essa daqui que combina. Eu achei que combina. Um meio xadrezinho, né? Ficou bem bonito porque tem o vermelho, o tom do vermelho e a mesma que tem aqui. E esse clarinho é o fundo aqui desse meu outro tecido. Então é legal você escolher tecidos que casem assim, que fiquem bonitos um com o outro. Eu recortei os dois tecidos no mesmo tamanho e recortei também o mesmo tamanho 48 por 34 na manta acrílica R1. Essa é R1 porque desse lado aqui, olha, é toda fofinha. Já do lado de cá, ela é assim. Ela é adesiva. Ela é termoativada, né? Se você vai virar ela para este lado, vai escolher um dos seus tecidos, vai colocar bem em cima, bem alinhadinho e vai passar com o ferro. Vai passar o ferro em cima de tudo. Essa manta vai grudar no seu tecido. Você vai passar em apenas um dos lados. Tem a outra manta que é a R2, que ela é adesiva dos dois lados, mas eu acho que nesse caso aqui não precisa. Só se você quiser mesmo que fique coladinho dos dois lados. Então eu vou passar a ferro, esse aqui, para poder grudar a minha manta no meu tecido. Vai passando o ferro até a sua manta ficar bem grudada. Está vendo que a minha ainda não está bem grudada, então eu vou passar mais um pouco. Com a sua manta já grudada, você vai pegar o seu outro tecido, vai virar de frente, vai botar frente com frente. Os tecidos vão ficar um de frente para o outro, desta maneira. E agora eu vou prender tudo com o alfinete, para que fique no lugar. Você pode prender bem, caso você não tenha muita prática com costura. Eu gosto de botar bastante alfinete para manter tudo no lugar. Prontinho, tudo alfinetado. Agora eu vou lá para a máquina e vou fazer uma costura. A distância da minha costura vai ser um pezinho de máquina que eu vou fazer em toda a volta. Vou começar a minha costura aqui no meio, na parte de baixo do meu jogo americano. Se o seu jogo americano tiver algum desenho que tenha que ficar em pé, comece sempre pela parte de baixo. Vou começar no meio. Então vou posicionar bem aqui embaixo, vou deixar a distância de um pezinho de máquina e vou abaixar. Começo dando um retrocesso. E agora vou costurar em toda a volta. Para isso eu dou uma segurada aqui na ponta e seguro aqui também para ir guiando, porque a manta deixa muito mais alta e a costura fica mais lenta. Então, pelo menos na minha máquina é assim. Então eu vou segurar aqui e vou guiando. Vou virar e vou continuar a costura. Deixei um espaço aqui, não vou fechar e vou dar um retrocesso. Agora vou tirar todos os alfinetes, cuidado para não esquecer nenhum. Depois que você desvirar e fechar, o alfinete vai ficar preso dentro da sua peça. Depois de tirar os alfinetes, você vai vir nas quinas e vai cortar as pontinhas, só para ficar com o acabamento melhor. E se tiver algum tipo de excesso de tecido, você pode cortar. Deixar bem rentinho, deixar mais ou menos com uma borda de uns 5 milímetros, para que não fique um acabamento muito bruto. Aqui na parte onde você deixou aberto, você não corta o excesso não, tá? Senão vai ficar muito justinho para você fechar depois. Você deixa ele no tamanho normal. Agora é só você pegar entre os dois tecidos, você pode enfiar a mão se couber, se não couber, você vai puxando assim, ó. Vai nas quinas e vai puxando para fora. Deixa eu botar essa outra aqui também. Você pega as duas quinas e começa a puxar tudo para fora. Fica um pouquinho mais difícil por causa da espuma, mas com jeitinho você vai conseguindo, ó. Agora você pode usar a ponta da tesoura com cuidado e vem aqui nas quinas e dá uma ajeitada, para que ela fique bem pontudinha, ó. Com cuidado para não rasgar o tecido. Faça isso em todas as quinas. Nessa hora, se você quiser, você pode passar a ferro para deixar tudo muito bem alinhadinho. Eu como já tenho um pouquinho mais de prática, não muita, eu vou deixar assim mesmo, não vou passar a ferro não. Vou vir aqui nessa abertura, vou juntar os dois tecidos, você vem aqui na dobra, ó, na emenda do tecido. E vai alinhando, bota os dois para dentro, desta maneira. Se você quiser, pode tirar um pouquinho do excesso da espuma, se tiver sobrando muito para fora. Você tira um pouquinho do excesso só da espuma para não te atrapalhar na hora de fechar. Vou cortar só uma pontinha aqui. Cuidado para não cortar o tecido junto, tá? Aí você vai botar as duas pontinhas para dentro, vai botando e vai alfinetando. Já vou começar a prender um alfinete bem aqui e outro do lado de cá, para já ir me dando um suporte. Desta maneira. Agora é só juntar as duas pontinhas para dentro e prender tudo com o alfinete. Se você passar a ferro vai ficar mais fácil. Só esticar assim o tecido, ó, que ele já fica direitinho. Prontinho. Agora o que você vai fazer? Você vai passar uma costura em toda essa volta. Tenta fazer a costura bem na beiradinha, mais na beirada que você conseguir. Vai fazer isso em toda a volta e com isso você vai fechar essa abertura. Vamos começar aqui pelo meio, vamos dar a volta e vamos arrematar aqui no meio novamente. Vou posicionar a minha peça bem aqui de baixo. Vou começar aqui pelo meio, como eu falei. Mudei a cor da linha, coloquei uma linha vinho, porque agora vai ser a parte do acabamento. Então eu quero que fique com uma linha que apareça, que tenha uma cor que combine também com o meu trabalho, com o meu tecido. Então eu vou colocar, olha, bem na beiradinha. Para poder ficar com o ponto bem certinho. Bem na beiradinha mesmo. Primeiro vou dar o retrocesso. E agora vou costurando devagar, porque eu não tenho muita prática em costurar na beiradinha assim. Ainda mais um tecido, assim, acolchoado. Vou tirando os alfinetes para não me atrapalhar. Já estou chegando aqui no final de novo. Quando eu chegar aqui eu vou dar o arremate, vou fazer um retrocesso. Prontinho. Com tudo costurado, olha aqui como ficou o meu arremate. Ficou direitinho. Olha só. Dos dois lados, quase não dá para perceber onde foi a emenda. Agora nós vamos pegar uma régua. Essa minha régua aqui, ela tem 4 centímetros de largura. Vou pegar uma caneta mágica. Se você não tiver uma caneta mágica, você pode usar um giz escolar. Vou alinhar aqui com a lateral do meu jogo. E vou traçar uma linha. Vou fazer isso nos 4 lados. Agora eu vou voltar lá na máquina e vou passar a costura em cima dessa linha aqui que eu fiz. Vou ver qual foi o lado onde eu comecei, onde eu fiz o arremate. E vou fazer a mesma coisa. Vou começar aqui no meio também. Vou posicionar a minha agulha bem em cima da linha. Dou o primeiro retrocesso e vou fazendo a costura em toda a volta. Tenta terminar a sua costura bem em cima aqui na curvinha mesmo. A agulha tem que parar bem na curvinha para ela não ficar torta. Nessa hora vai devagar. Pronto, olha. O último ponto eu coloquei manual para poder ficar bem certinho. Agora eu vou virar e estar em cima da linha certinha. Quando chegar aqui onde eu comecei, eu vou dar um retrocesso bem aqui em cima. Da mesma maneira que eu fiz aqui na parte de fora. E depois de costurada, a minha peça ficou pronta. Olha aqui onde eu fiz o acabamento, onde eu fiz o arremate. Ficou bem em cima da cor mais escurinha aqui da estampa, então não aparece muito. E a linha que eu fiz com a caneta é só eu passar a ferro que ela some. E ficou desse jeito o meu jogo americano. Se você quiser, você pode usar um tecido impermeável. Eu quis fazer com esse porque eu gostei muito da estampa. Mas você pode usar um tecido impermeável que depois é só passar um paninho molhado e vai ficar limpinho. Esse daqui você vai ter que lavar. Agora para fazer o guardanapo, você pode escolher a estampa que você quiser. Ou o tecido liso também. Eu indico vocês a comprarem. Quem é daqui de perto de casa, quem mora aqui perto de mim. Eu indico vocês a comprarem os tecidos na Sacaria Lute. Fica em Piabetá, é onde eu compro os meus tecidos, a maioria dos meus tecidos. Os tecidos de lá são todos de algodão, então o trabalho fica muito mais bonito. Todas essas estampas aqui eu comprei lá e tem muito mais. É que foram as que eu escolhi da última vez que eu fui. Então a que eu usei agora para fazer o jogo americano foi essa aqui. Mas você pode escolher a estampa que você quiser. Para fazer o guardanapo eu vou usar essa estampa xadrez aqui. Eu vou deixar aqui o Instagram deles para vocês conhecerem. Vem lá, vende de tudo para artesanato, para costura. Vende MDF, coisas para pintura, tricô, linha de todo tipo, tecido, coisas para artesanato. Então é bem variado. São dois andares de loja e tem bastante coisa. Vou deixar aqui o contato deles, o Instagram com o telefone, tudo direitinho. Lá tem o endereço, é só vocês conferirem. Para fazer o guardanapo eu estou usando um pedaço de tecido de 50 x 50. Como que eu vou fazer? Eu vou virar do lado avesso, vou dobrar a minha peça assim na diagonal. Fazer como se fosse uma bandana, né? Assim na diagonal. Vou virar o lado que está aberto para mim, deste jeito. Vou pegar um esquadro. Todo mundo deve ter um esquadro em casa, se não tiver, este aqui custa bem baratinho na papelaria. E vou vir aqui nesta quina. Deixa eu colocar mais próximo para vocês verem melhor. Com a abertura virada para mim, vou pegar o meu esquadro com a parte numérica alinhada com a parte onde está dobrada. Vou marcar 4 cm. Olha, o 4 está aqui no final, está alinhadinho aqui. Eu vou vir aqui do lado e vou fazer esta linha aqui. Entenderam? Lado aberto voltado para mim. A dobra para o lado direito. Coloco a régua alinhando a parte numérica na dobra. E risco aqui do lado. Vou vir aqui nesta linha e vou marcar 1 cm. Vou pegar um alfinete e vou prender bem aqui só para manter esta peça no lugar. Agora vou virar a minha peça para o outro lado, a outra ponta. Vou fazer a mesma coisa. Está com a quina alinhadinha. A abertura virada para mim. Vou pegar a minha régua e vou medir os 4 cm aqui na parte de cima. E vou traçar a linha aqui do lado. Traçada a linha, vou marcar 1 cm bem aqui. Vou pegar o alfinete e vou prender aqui. Agora é só eu abrir o meu quadrado para o outro lado e vou fazer a mesma coisa que eu fiz nas outras pontas. Faço desse lado, viro e faço do outro. Já estou com todas as minhas quinas marcadas e alfinetadas. Agora eu vou lá para a máquina de costura. Vamos lá, vamos passar agora uma costura bem em cima dessa linha e nós vamos parar aqui onde nós marcamos este 1 cm. Posiciono aqui a minha agulha. Dou o retrocesso no começo. Vim até onde eu marquei 1 cm e dei o retrocesso. Vou fazer a mesma coisa nas 4 pontas. Depois de costurar todas as quinas, nós vamos cortar, deixando mais ou menos uns 5 mm da margem ali da costura. Vou tirar essa pontinha aqui também para não fazer volume. Cuidado só para não cortar em cima da costura e ela desmanchar. Agora é só você desvirar a sua peça. Pode usar a ponta da tesoura para colocar essa pontinha aqui para fora, deixar bem pontudinho, bem certinho. Faça a mesma coisa em todas as pontas, todas as quinas. Depois de tudo desvirado, nós vamos passar com o ferro. Você vai segurar nas duas pontinhas e vai esticar. Só em esticar ele já vai ficar alinhadinho certinho. Você vai vir com o seu ferro e vai passar bem aqui em cima. Vai virar e vai fazer a mesma coisa em todos os lados. Esticar, ó. Deixar ele bem esticadinho. Que ele já vai e já se acomoda certinho, ó. Na marcação certinha. Prontinho. Com todas as quinas já vincadas, as banhinhas já vincadas, você vai vir aqui naquela marcação de um centímetro. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vai vir aqui onde a gente marcou um centímetro e vamos dobrar para dentro. Olha que ficou abertinho, ó. Então você consegue dobrar para dentro essa parte. Vai ajeitando assim com a mão e já vai passando com o ferro para ele ficar marcadinho. Se quiser já prende um alfinete onde você já passou para ficar no lugar. Agora vamos continuar até o final. Vamos dobrando, olha, aquele um centímetro para dentro e vamos passando. Que assim fica mais fácil para você costurar. Você passando a ferro, ele fica mais marcadinho. Então fica mais fácil. Agora é só você ir virando a sua peça e ir fazendo a mesma coisa até fazer toda a volta. Já marquei toda a volta do meu guardanapo. Agora eu vou lá para a máquina fazer a bainha. Então vamos lá. E assim como eu fiz com o jogo americano, eu vou começar pelo meio. E como eu já falei, se seu tecido tiver algum tipo de estampa que tenha lado, comece sempre pela parte de baixo. Vou colocar aqui perto do alfinete. Vou alinhar bem na beiradinha, mais na beiradinha que você conseguir. Com isso seu acabamento vai ficar mais bonito. Dei o retrocesso e vou começar a minha bainha. Vou parar bem na quina, bem na emenda da minha costura. E aí coloco a agulha prendendo e vou virar. E novamente quando chegar aqui onde eu comecei, eu faço o retrocesso. Bem em cima. E depois de costurado, seu guardanapo vai ficar assim. Vejam que eu costurei bem na beiradinha. O máximo que eu conseguir. Se você quiser, você pode usar pontos decorativos, caso sua máquina tenha. Você pode fazer toda essa bainha com pontos decorativos que vai ficar com um detalhe a mais e vai ficar bem bonito. Agora vamos dobrar o nosso guardanapo. Desta maneira. Vamos virar. Vamos pegar o nosso porta guardanapo. Vamos passar por aqui e é só puxar. Olha só. Agora é só você dar uma ajeitadinha. Vamos pegar aqui o nosso jogo americano. E vamos colocar o nosso porta guardanapo. Olha como ficou uma combinação bem legal. E se você quiser, você pode fazer também um guardanapo com essa estampa aqui para usar quando você estiver usando esse outro lado. Fica bem legal também. Ou pode usar assim também, que não faz mal. Você pode fazer da maneira que você quiser. E aí pessoal, gostaram? Ficou bem legal, não ficou? Se vocês quiserem mais vídeos desse tipo, mostrando como fazer coisas, tudo que eu começar a fazer aqui para o meu canal, meu canal não, né? Para a minha casa, eu vou vir aqui compartilhar com vocês se vocês quiserem. Então comentem aqui embaixo. Eu estava pesquisando também como fazer aqueles porta guardanapos. Não esse que eu mostrei no vídeo, porque acho que esse vai ser um pouco difícil. Mas eu estou procurando vários jeitos de fazer, vários modelinhos. Se eu conseguir fazer, eu venho compartilhar com vocês. Então se vocês gostaram do vídeo, deixa um like aqui embaixo. Se inscreve aqui no canal. Compartilha esse vídeo para ajudar na divulgação. Me acompanha lá no Instagram. E não se esqueça de comentar aqui o que você achou, hein? Super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!